A equipe estava realizando um patrulhamento diante de algumas renúncias de tráfico de drogas que haviam já se repassado para eles. Algumas renúncias, um patrulhamento de rotina, se deparou com uma motocicleta, um indivíduo sem capacete, empinando a motocicleta. Nesse momento houve uma fuga dessa motocicleta, eles conseguiram fazer o cerco dela, entrando na rua e ela acabou vindo de frente com a viatura. Nisso o rapaz da motocicleta acabou se perdendo e como não havia espaço, ele acabou corrigindo com a motocicleta. O policial estava dentro da velocidade da via, acabou caindo da motocicleta e saiu a pé em fuga. A equipe conseguiu algumas quadras à frente fazer a abordagem dele. O indivíduo havia alguns ferimentos leves no local da perna. Houve uma avaria grande no lado esquerdo da viatura, na parte do rodado. E nisso, enquanto aguardava um apoio ali, porque a viatura não conseguia andar, e também um apoio para um atendimento preliminar médico ali do indivíduo, a população acabou, onde a viatura havia parado, alguns indivíduos ali mal intencionados acabaram apedrejando a viatura. Indivíduos que já são envolvidos ali com crime na região, mas também tiveram apoio de outros populares ali. Então, a gente fica chateado, porque a população paga os seus impostos para que a Polícia Militar combata o crime, inclusive o tráfico de drogas, e quando a polícia age, ela tem uma retaliação por alguns indivíduos. Nós sabemos que nem todo mundo ali apoia essa situação, mas haviam várias pessoas aplaudindo a atitude dos moleques. Quem aplaude, para mim, é criminoso da mesma forma, e compartilha e incentiva esse tipo de atitude. A Polícia Militar, de maneira inteligente, já está planejando algumas operações para aquele lugar. Nós não vamos nos remeter e abaixar o nível dessa pivetada que está apedrejando. Para mim, não é bandido, é pivete, é pessoa que não tem nem noção do que é um imposto ou do que é o serviço policial. Então, nós temos ciência do que nós estamos fazendo e, com inteligência, nós vamos trabalhar ali para que esses indivíduos sejam identificados e presos. É mais uma viatura baixada e que provavelmente vai fazer falta uma hora que tiver que atender uma ocorrência naquele lugar, com certeza. Infelizmente, a população agora também tem que cobrar desses indivíduos, já que são meninos, esses meninos aí têm pais, têm mães, então tem que ser cobrado deles, abaixo de uma viatura e essa atitude inconsequente. A equipe não foi atingida, com mais importa a integridade física. Esse indivíduo foi encaminhado à delegacia por direção perigosa, dando ao patrimônio público. E dois indivíduos que, na sequência, com o apoio da Rotam, que chegou ali, desacataram os policiais, foram identificados e presos. Então, a polícia fez o trabalho dela, tudo está lavado em boletim, entregue à polícia civil. E agora nós estamos aí com o nosso serviço reservado, identificando os indivíduos que provavelmente fizeram a ação de apedrejamento da viatura. E esse prejuízo da viatura, quem paga essa conta, tenente? O prejuízo, na verdade, quem pagar, quem apedrejou. Então, nós vamos ter que identificar e nós ainda fomos no aguardo da justiça para que seja encaminhado. Então, provavelmente, a polícia vai ter que arcar o Estado com isso aí. E quem paga o Estado é o próprio povo. Então, o povo, nós estamos aguardando as denúncias, né? Tem o 90, tem o WhatsApp, denúncia, desses indivíduos aí. Se você tiver o nome, passe, que eu mesmo, junto com os policiais, nós vamos lá e vamos capturar esse indivíduo, que é uma inconsequência e essa inconsequência tem nome e tem família. Então, é isso que a gente precisa saber.